Depois que começar você repende Depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar você repende Depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder O que é o que é o que é? Eu venho que a vítima mostra para quem veio Eu venho que a vítima mostra para quem veio Vem que o apelão a gente chega e pega a forma O que você não faz? A gente se mostra para o que você não faz? A gente vai botar para o que você não faz? Eu os milão, a gente se vê no fogo O que você não faz? Não tem hora pra acabar O clima tá esquentando, o sol vem me avisar Se a pessoa quer desistir, nem precisa se iludir Não sou daquela que pega e te para Boa noite, São Paulo! Hoje vai ser a festa mais linda do Brasil! Agora vai começar o combate Fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um bate de duplo Aqui não vai ter empate O barulho é de verdade Meu popô vai dar no caldo E em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar surra de bunda Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud